Música Tudo bem, boa tarde Karen do Globo Esporte Meus amigos vão perguntar mais sobre tático, sobre jogo Mas eu queria saber sobre adaptação Como que está sendo a adaptação ao Brasil, aos costumes brasileiros E também essa diferença do futebol argentino para o brasileiro É a primeira vez que você joga fora da Argentina Sim, boa tarde a todos Sim, é um jogo muito, muito diferente da Argentina Aqui você joga muito com o balão, muito A Argentina é um jogo muito agressivo, mais intenso, mais de choque Aqui me gostou muito, muito O jogo porque você joga muito Há muito bons jogadores, atletas, muito bons Todos os times são duros, boas, me gostou E a adaptação é muito boa, muito bem, muito bem Estou muito feliz de estar aqui em Botafogo O time me recebeu uma bem-vinda muito bem Estou muito contente de estar aqui Leandro, boa tarde, em cima dessa questão da adaptação Você dedicou o prêmio de craque do jogo da partida contra o Água Santa Para sua esposa e para os seus filhos que estão na Argentina ainda Você pretende trazê-los aqui para o Brasil para auxiliar nessa adaptação aqui E como é que é para um jogador, você mesmo com a sua experiência Mas jogando pela primeira vez fora da Argentina Matar essa saudade, conviver com isso Não deixar que isso atrapalhe para que você possa continuar desempenhando um bom futebol Sim, sim O prêmio do jogo, como eu disse No vestuário com meus companheiros Não era só meu, era de todo De todo o Chimi Acho que o Chimi conseguiu esse prêmio para mim Porque foi um grande esforço de todo o jogo anterior E acho que nos levamos ao triunfo que fomos buscar E, bom, a mim me tocou um prêmio Que bem-vindo seja E, sim, se dedicava o prêmio a minha mulher e meus filhos Que estão fazendo, como eu disse Um esforço enorme na Argentina Estar longe da distância É difícil Mas o grupo, o Chimi aqui Me estão apaixonando E isso me dá força para seguir Então, nada, estou muito contento Volvo a repetir, muito feliz de estar aqui Sim, vou atrair, vou atrair a minha família Seguramente na semana Agora está com a mudança Com tudo Minha mulher está com tudo Mas, dentro de pouco, vão vir E aí já estaríamos completos Leandro, queria te dar os parabéns Pelo seu primeiro gol com a camisa botafoguense Pelo prêmio também E queria que você falasse desse lance do pênalti O Thiago Alves, português Bateu a primeira vez e errou o pênalti Se no primeiro momento você chegou a pegar a bola E você queria você cobrar o pênalti Como foi a decisão neste momento E como que é a responsabilidade para você Depois de um jogador O jogo um pouco conturbado Já tinha saído toda aquela confusão Queria que você falasse um pouquinho Dessa confusão após a primeira batida do pênalti Como que foi para você também Chegando agora no Brasil E pegar a bola e ter que bater Depois do Botafogo ter errado o pênalti Ter que bater e bater com aquela força Essa é a sua característica Bater forte mesmo Como é que toda a situação envolvendo o pênalti Muito obrigado por as graças Sim, houve um malentendido por parte minha também Era o que tinha o encargado do pênalti O Thiago estava com muita confiança E isso se decide também dentro do jogo E, bom, ele tocou chutar a ele Depois, graças a Deus Se pôs voltar a repetir o pênalti E aí, mirar o banco E o corpo técnico, companheiros Como havia treinado sexta-feira Eu os penais Me disseram que chute eu Falei com o Thiago E ele também confiou em mim E, bom, como se deu Foi o gol E também O gol foi por ele Para ele também Obviamente Boa tarde, Leandro Parabéns pelo gol Como você vê o futebol da Argentina Comparando aqui com o Brasil Já que você jogou praticamente sua carreira inteira lá fora E agora você está no campeonato estadual Mais disputado do Brasil Como você vê essa sua adaptação E a sua diferença, assim, no futebol E dentro de campo também Se você já está se situando já Da situação ali do campo Tudo, já está se encontrando Fala um pouquinho disso pra mim Muito obrigado Sim, como eu disse antes É um jogo muito diferente Diferente da Argentina Aqui no Brasil E a Paulista é muito duro O campeonato é muito duro Mas se joga diferente Há mais espaço Os equipos Os chimes são mais técnicos Mais habilidades E, como eu disse antes Nos chimes É muito bom Muito bom A ideia de Paulo também é muito boa E eu acho que é o caminho Para poder lograr coisas grandes Com o Botafogo Mas, como eu vou repetir A diferença da Argentina É muito, muito diferente E a mim Me gostou muito O jogo daqui Leandro, nesse intervalinho Desde que você chegou Eu queria saber se Agora eu vou te complicar aí Perante seus companheiros Você tem algum companheiro Que você já tem mais intimidade Que está te ajudando Nesse processo de adaptação A gente sabe Você longe com a família A gente geralmente Se aproxima mais de alguém Se fosse para escolher Só um nome Não Todo o grupo Todo o grupo Como eu disse antes Me apanharam Mas, Carlos 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 É meu companheiro De habitação Concentração Ele Primeiro dia Vindo Se senta ao lado meu Então, acho que Carlos Carlos Sim Leandro Foi muito tempo Antes de começar o Paulistão Que o Botafogo Não conseguiu contratar Um meia Um camisa 10 Aí ficou aquela preocupação Na torcida também Começar o estadual Porque de origem No elenco Hoje teria só o Pedro Rodrigues Que é um remanescente Do ano passado Aí começa a competição E a 10 está com você E a gente imaginava O Leandro é mais um volante E o Douglas Baggio Vai ser o cara da armação Mas e muitas vezes Nos dois jogos A gente viu você Armando o time Você com mais liberdade Para chegar ao ataque Eu queria que você contasse Um pouco mais Sobre a sua função Tática Que pede o Paulo Gomes Você nesse Botafogo É mais volante Ou mais meia Qual que é a sua missão No time Eu acho que a minha primeira entrevista Dei minhas características De que era um jogador Que me gostava Llegar muito ao área Que tem essa volta Para defender Mas o 10 não meia Não meia Não meia Porque eu acho que dentro do campo Minha característica E acho que hoje Grande público No gigante da Ribeirânia Estádio Santa Cruz Fala um pouquinho Dessa torcida botafoguense E já falando do jogo Contra o Bragantino Mais um jogo fora de casa Agora uma equipe Que disputa a primeira divisão Do futebol brasileiro Sim, me surpreendeu Me surpreendeu Não meia Imaginava Que todo o tempo Estar cantando Alentando Isso muitas vezes Na Argentina Passa Que são muito Fogosos O hincha O torcedor De Argentina Mas aqui também E isso ajuda Ao equipe Para mim Minha opinião Os torcedores São o jogador número 12 Em momentos malos Em momentos bons Mas me surpreendeu E estou muito contento Estou muito contento Acho que é o caminho Para dar alegria A os torcedores E que vamos fazer Um grande jogo De local Como disse São o número 12 De os torcedores De Bragantino Sim Sabemos Que vai ser Outro jogo De visitante Mas de local Estamos em casa Tem que ganhar Sim ou sim Mas fora de casa Também Vamos aí Por tudo Tango Ou samba Para o Argentino Tango Mas me gusta mais samba Não sei muito Bailar Mas me gusta mais ritmo Segundo gol Terceiro Vou aproveitar Vou aproveitar Deixa Messi ou Pelé Não me comprometa Messi Messi é Messi E aí E aí E aí E aí Tchau.